Olha, em Aguanil, moradores em Aguanil registraram a forte chuva que atingiu o município. A chuva teria sido rápida, porém muito forte. O Ribeirão Aguanil transbordou e atingiu casas e os moradores tiveram de deixar o local após o alagamento. E olha, meu amigo, que não há registro de feridos, graças a Deus. Ainda bem que não há registro de feridos. Mas olha a força da água, olha a força da água, você está acompanhando aqui o Alterosa Alerta. Isso em Aguanil, teve até ponte que foi levada lá em Aguanil. Olha a enxurrada aí, olha isso, olha. O que é isso, gente? Aí não dá para passar mais não, hein? Ó, ave maria, quem sofre é o produtor rural aí, hein? Como é que vai fazer o escoamento agora, o pessoal aí das roças? E olha, olha só, levou mesmo ali. E agora aquilo ali, se um pardal sentar naquela ponte, ela desce. Você não tem coragem de passar com o caminhão carregado aí? Não dá, né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Olha aí, você está vendo a forte chuva em Aguanil. Você está acompanhando o Alterosa Alerta ao vivo desta terça-feira. A gente mostrando o que acontece no sul e sul do oeste de Minas. Olha esse local, hein? Vixe, Maria. Aí caiu, velho. Aí já era. Aí já foi, hein? Aí já foi. O Porto Ano passa também, não. Felizmente. Rebentou, foi tudo. Levou tudo. Realmente, ali levou. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A coisa foi feia lá em Aguanil mesmo, meu Deus do céu. Olha, levou com o tempo, mas o negócio foi forte demais. O negócio foi forte demais. Olha a correnteza. Olha a força da água. É muito, né? Muito forte. Muito forte. Sem dúvida nenhuma. Então choveu muito na região. Cadê o nosso WhatsApp? Para o pessoal mandar fotos e vídeos da região. Você me ajuda a fazer o jornal, viu? Tá aí, ó. WhatsApp aí para você entrar em contato. Grava esse número. Manda para cá. E a gente...